Enquanto isso, quando eles estão vestindo o bobo, que é rapidinho, o bobo, o bobo é tudo, tá? Essa parte do corpo parece uma casca de tartaruga e o nem. Isso tudo é do... é o bobo. Vamos ver uma criança. Tem uma criança aqui. Olha aqui, ó. Quer bater no tio? Não eu, o outro tio. O tio aqui, o tio. Ai, coitado. O tio tá todo torto já, não dá. Quer bater? Alguém quer bater no tio? Não eu, hein, gente. Comigo é mais caro. Cadê? Eu ouvi alguém falando eu. Vou pegar alguém aqui, ó. Agora... Vem aqui, me dá uma força aqui. Isso, veio um corajoso. Ó, vamos lá. Presta atenção, tá vendo? Ele tá explicando lá o tio. O tio, o tio tá da Rito lá, ó. E esse tio aqui é onde você vai acertar. Ele é o alvo. Alvo não. Sabe Street Fighter? Já jogou isso? Não? É meio, né? Esse videogame não dá. Ó, ele tá vestindo essas partes que são pra proteger o antebraço. Certo? Tudo bem. Ó, ele não tá com... Ó, tem pano, né? A tem pano é concentrada. Coal, né? Coal. Ele também tem que usar isso aqui. Eu pensei que ele ia só apanhar, não vai se defender. Vamos lá. Pera aí, deixa eu ver. Qual que é o seu nome? Vê aqui um pouquinho só. Qual que é o seu nome? Vítor. Vira lá pro pessoal te ver. Mas abre mão, Vítor. Não tem coragem, vem aqui ao palco. Você já notou isso antes? Não. Nunca viu? Já viu alguém contando? Já. Não viu alguém? Não. Quando você viu isso? Eu atrás da pesquisa. Muito bom. Viu um rapaz que fica assistindo as apanharia de todas. É um rapaz com escultura. Muito bom. Vamos lá. Vamos colocar agora. Enquanto o... Tá feito? Vamos dar umas instruções pra ele também? Já tá preparado, Caduizá? Pode bater? Pode bater? Não? Não. Não, deixa eu ter de perto, meu. Tá vendo aí? Ih, nossa. Nossa, meu. Cadê o... Cadê o...